É que ela me desmerece só porque eu sou menor de idade Mas mal sabe ela que o meu lema é sacanagem Ela diz que é monstrônio, eu quero ver se é de verdade Na hora do abate eu vou botar com vontade Na hora do abate eu vou botar com vontade De frente, de costa, de lado, de quarto Vai ser só pica na tcheca e na bunda bate o saco De frente, de costa, de lado, de quarto É só pica, pica na tcheca, na bunda dela é o saco É só pica, pica na tcheca e na bundinha bate o saco De frente, de costa, de lado, de quarto Vai ser só pica na tcheca e na bunda bate o saco De frente, de papalegos É que ela me desmerece Só porque eu sou menor de idade Mas não sabe ela Que o meu lema é sacanagem Ela diz que é monstro, não quero ver se é de verdade Na hora do abate eu vou botar com vontade Na hora do abate eu vou botar, botar, botar com vontade De frente, de costa, de lado, de quarto Vai ser só picar na tcheca e na bunda Bate o saco de frente, de costa, de lado, de quarto É só picar, picar na tcheca E na bunda dela é o saco É só picar, picar na tcheca E na bundinha bate o saco de frente De costa, de lado, de quarto Vai ser só picar na tcheca E na bunda bate o saco de frente Quieto aí Tu dica dans o apoio O tamanho disso tudo Ah 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 Tchau, tchau.